Fala pessoal, tudo em paz? Olha só, o que estou trazendo aqui para vocês é uma mega hiper oportunidade Imóvel pronto entrega, terreno de 7 de frente por 25 de fundo, garagem uma coberta, outra descoberta, já toda na grama Esse imóvel fica localizado no loteamento Vale do Cariri, bem próximo ao condomínio Cidade Cariris E ao lado do loteamento Lagoa Seca Uma bela opção de imóvel em um preço espetacular Final do vídeo, vou falar, vocês querem ouvir Preço promocional, vocês não vão acreditar Mas antes vamos ver aqui todo o acabamento desse imóvel, distribuição da área construída Iluminação toda no LED, porta de madeira lá que vocês viram Uma bela cozinha aqui americana, com um balcão vazado, em granito verde, batumba Olha que belos pendentes, detalhe de cerâmica aqui em toda a cozinha Olha que espaço agradável Aqui ao lado a casa é solta numa lateral, então a gente vai ter a ventilação dos três dormitórios Primeira janela, primeira janela, segunda e aqui é do banheiro da suíte Onde vai ter um closet na suíte E pra cá fica a área de serviço Detalhe, imóvel todo revestido na cerâmica, na área externa E a área interna, tudo no porcelanato Elizabeth 62 por 62 Ó pessoal, um belo espaço entre sala de estar, jantar e cozinha Reflexo aqui do sol, o sol está muito quente O pé direito aqui também é estendido Pra cá a gente vai para os dormitórios Aqui tem um pequeno corredor Você vai ter acesso aqui ao primeiro banheiro Primeiro quarto Segundo E por último aqui Nós temos a suíte Suíte, o quarto bem ventilado Pra cá e de serviço Que a gente viu um pouco antes Pra lá um closet E banheiro da suíte Então tá aí pessoal Imóvel super bem localizado Pronto pra morar Vendemos à vista ou através de financiamento bancário Preço Valor A casa Até 15 dias atrás Nós estávamos negociando ela A 250 mil reais Hoje Até o fim desse mês 200 mil Pessoal, eu falei 200 mil É preço de casa popular Em bairro bem povoado Aqui na nossa região Então você é investidor Que quer fazer um bom negócio Não perde tempo A avaliação dessa casa dá uns 250 mil Se você tiver limite Se você tiver limite pra financiar 200 A casa fica zero de entrada Então não perde tempo Vem fazer um bom negócio Vem conhecer pessoalmente Marca uma visita aqui Com teu corretor amigo Tá? Mesmo sendo na promoção Uma oportunidade É que você vai receber de brinde O teu ar-condicionado Tá? Então não perde tempo Fala conosco aí Nas nossas redes sociais Aqui no Youtube No Instagram Enfim Vai lá e coloca Arroba Marda Em Maia Imóveis Tá aí A oportunidade Fiquem em paz